Vamos lá, enquanto o PSD aqui em Barra do Garça, o PSD que se fortalece, inclusive em Xamantina também, vice-governador. Olha, estou muito feliz em estar aqui em Barra do Garça, na região do Araguaia, estar com os amigos de Nova Xamantina, o vereador Ney, a vereadora Eliane. É muito importante a presença de vocês aqui, dizer que em Nova Xamantina nós teremos candidatura própria do PSD, com apoio meu e do governador Pedro Taques. A base aliada é uma base forte, nós temos grandes companheiros também nos partidos da base aliada, mas o PSD terá candidatura própria em Nova Xamantina. Tá bom? Muito obrigado. Aí em Nova Xamantina. E quero ressaltar que o PSD terá candidatura própria à prefeita de Xamantina, com o meu apoio e apoio do governador Pedro Taques.